É, tudo parecia legal, o clima rolou natural E eu adoleci de um amor, me apaixonei por você E descobri, assim, eu sei que você tem alguém Mas o desejo está em nós, e agora temos que esperar Que pena, que pena que o amor não é do jeito que a gente quer Mas tudo bem, eu sei que esse cara não te quer tão bem Como eu te quero Mas tudo bem, você vai descobrir que o meu amor É mais sincero E aí galera, dia 12, dia dos namorados Vilmar Paz e Grupo da Aclaração no Teresina Chope A partir das 22 horas, pra vocês Peace